O deputado Padovani, muito gosto deputado, deputado federal. E o nosso ministro de turismo do Brasil? Com licença. Tudo bem? Muito obrigado, a tua terra. O nosso presidente aqui da Itaipu. Esse era deputado junto comigo. Veio para cá convite do presidente Lula. Estava sendo senador em Lula. Sim, sim, sim. Até o fim do período me reaseguro. Como tu, tens os cargos reservados, não? No meu caso não, porque agora eu tenho que renunciar ao mandato. Logo no começo do mandato. Tem alguns cargos que eu tenho que renunciar, sim. Aqui no Brasil, Itaipu, BNBS, Banco Central, Petrobras. E os dois bancos, Banco do Brasil e Caixa Econômica. As empresas do Estado. As empresas do Estado. Lá em Lula é a mesma coisa. Tá sempre aqui, o Uruguai-Brasil. Ele falou que tem um votinho aqui no Paraná, coisa de 5, 10 mil votos. E ele falou que vai endereçar os votos para quem eu indicar. Então vocês que são candidatos aqui, me tratem bem, viu? Pronto. É o seu caso, porque eu tenho que tirar do advogado. Ou 5, 10 mil votos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos embora. Esse encontro de Fiamina dentro do turismo para discutir assuntos tão importantes aqui para a nossa integração nesses três países do Mercosul. e do seu comércio outro. Olha, um minuto que eu estou recebendo aqui a nossa ministra do Paraguai. Acaba de chegar. Obrigado. 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 Meu amigo deputado aqui em Brasil, de Paraná. Padovães. Padovães. Nós estou preso desde Itaipú, binacional, em Rio Grande do Sul. Eu sou Andi Duarte, ministro do Paraguai. Estou em Paraguai. Estou em Paraguai. Estou em Paraguai. Não é assim? É assim? Igual que é Brasil? É assim? Isso. Vamos lá. É o conso da Argentina aqui. Opa. Como está? Está bom. Bem-vindo. Como está? Tudo bem? Bem-vindo. Muito obrigado. Nós também, ministro de turismo do Paraguai. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Como está? Muito obrigado. Muito obrigado. Então, vamos lá? Vamos lá. Bom, nós estamos aqui já com a presença da Delegação do Paraguai, através da nossa querida amiga e ministra do turismo da Delegação do Uruguai, nosso amigo ministro do turismo do Uruguai, o nosso consul da Argentina aqui, representando a Argentina. Daqui a pouco vai chegar a nossa ministra do turismo do Chile e pretendemos aqui, em Foz do Iguaçu, fazer uma produtiva reunião, produtivo encontro, marcando as negociações que estamos todos trabalhando juntos, os ministros do turismo. e assim fechamos lá em Samarkanda, em Uzbequistão, há cerca de um mês atrás, o compromisso de que juntos vamos trabalhar para melhorar o fluxo de turistas entre os nossos países. Somos países amigos, somos países vizinhos, somos países muito hospitaleiros, com uma grande hospitalidade. e temos alguns desafios pela frente, está pautado aqui nas conversas durante o dia de hoje e amanhã, as tratativas para avançarmos no sentido de termos um livre acesso nas fronteiras, um fluxo entre turistas que seja dispensado o controle migratório e também o controle alfandegário. Esse é o objetivo em comum dos ministros do turismo. É claro que temos desafios nos nossos governos para tratarmos envolvendo segurança pública, envolvendo justiça, envolvendo as polícias nacionais, no caso aqui do Brasil a Polícia Federal, mas estamos todos com esse mesmo propósito, com esse mesmo ânimo, buscar que nas fronteiras do Mercosul nós tenhamos um fluxo livre de turistas, sem tanto o controle como funciona hoje. Inclusive hoje nós temos dois postos de controle imigratório nas fronteiras entre os nossos países. Outro ponto importante que nós vamos tratar aqui também é sobre a aceitação dos documentos de identificação válidos em qualquer dos países membros, nos outros países e também no trânsito nas fronteiras. Hoje nós temos a obrigatoriedade da Carteira de Identidade Nacional Física e nós vamos trabalhar aqui os ministros na direção de que qualquer documento que seja aceito em um país possa ser aceito também nos demais países e também no controle migratório. Além disso, o nosso esforço em conjunto para buscarmos mais conexão aérea, não só entre os nossos países, mas também com outros países de outros blocos, inclusive de outros continentes. Já temos aqui uma tratativa avançada para buscar um voo direto de Assunção no Paraguai para Brasília, a capital do Brasil, que é um grande hub nacional e buscar mais companhias aéreas que possam atuar entre os nossos países. E outro ponto muito importante que vamos trabalhar em conjunto é para divulgação em conjunto da marca Visite Sofamérica, que é, sem dúvida nenhuma, uma marca que tem muito a crescer em todo o mundo. Essa parte do planeta que tem grandes atrativos turísticos a oferecer para os turistas do mundo todo, envolvendo todos os nossos países e que é reconhecidamente pela Organização das Nações Unidas uma região pouco visitada ainda do planeta, se comparado com a Europa, se comparado com a Ásia. Temos muito a crescer e nós vamos investir fortemente em conjunto nessa promoção conjunta da marca Visite Sofamérica. Esse reconhecimento que a Organização das Nações Unidas atribuiu ao nosso continente, de que tem muito a crescer, tem uma demanda reprimida ainda muito grande, fez com que todos nós, em conjuntos, conseguíssemos trazer para cá, para a nossa região, um escritório regional da OMT, Organização Mundial das Nações Unidas, que vai focar suas atenções exclusivamente para a América do Sul e para o Caribe, nas áreas de promoção, nas áreas de descoberta de novos destinos, de descoberta de novas rotas e, com certeza, com o apoio da Organização Mundial do Turismo, com seus técnicos, com a sua expertise e as suas relações globais vão fazer com que o nosso continente, como um todo, passe a ser um destino turístico global. Então, vamos falar aqui também sobre turismo de fronteira, sobre como melhorar essa relação interna aqui no turismo de fronteira e, nessa ocasião, a gente quer aqui agradecer a nossa Itaipu Binacional por estar proporcionando esse encontro para todos nós, num lugar belíssimo que é fora do Iguaçu. Nós vamos reservar um espaço aqui na nossa agenda, durante as nossas reuniões, para visitar as cataratas em Forja do Iguaçu, que aqui para nós, no Brasil, é o segundo atrativo mais visitado. Depois do Rio de Janeiro, é a Forja do Iguaçu e a Itaipu tem uma participação, junto com o governo brasileiro, importantíssima para o sucesso desse encontro nesses próximos dias. Muito bem. Tá bom? ... os países para a gente ter a mesma política de turismo, ou a mesma política de integração que beneficia o turismo em todos os países do Mercosul? O turismo é um motor de desenvolvimento dos povos, generador de decenas de miles de postos de trabalho no mundo inteiro, e particularmente em nossos países do Mercosul. E é, ademais, uma atividade muito noble no sentido de que, quando falamos de turismo, falamos de tudo o contrário do que são os problemas. falamos de fazer a vida mais feliz de todos os nossos cidadãos. E o primeiro turismo que faz uma pessoa, uma família, é em sua região, em seu próprio país e em sua região. Por tanto, neste Mercosul, que já ha cumplido mais de 30 anos, trabalhar em conjunto para definir políticas que desenvolven o sector em forma conjunta, como região, e sobre todo para os países mais alejados, não somente para a região, para promover o turismo em Oriente, em mercados que são hoje de alto poder adquisitivo, mas que estão muito longe e que nunca vão pensar em um destino só. Vão com um paquete que ofereçamos em conjunto e que lhe demos a conhecer, e por isso o trabalho de promoção que estamos, então, comprometendo e desenvolvendo na marca Visit South America. Por tanto, o turismo para nós é fundamental para o desenvolvimento da gente. Quando falamos de turismo, falamos de trabalho. E nesse sentido, é o que nos ocupa hoje, na reunião dos ministros do Mercosul, que cada seis meses podemos juntar para analisar justamente a marcha deste importante sector. Qual é o maior desafio hoje? O maior desafio está em resolver alguns problemas que ainda nos deixaram a pandemia como consequências. Um deles é a conectividade aérea. Mejorar a conectividade aérea, que depois da pandemia quedou muito dañada, com empresas aéreas que tiver dificuldade para voltar a ter o número de voos e destinos cubiertos. Por tanto, acho que esse é um dos grandes desafios. Os outros são os que, por algo, os temos estabelecido na nossa agenda. Isto é, melhorar regionalmente nosso livre trânsito. Porque realmente é absurdo que a 30 anos do Mercosul ainda temos que fazer migraciones. Quando um vai a Europa, por exemplo, entra um país e depois pode circular livremente por todos os países integrantes do bloco. Acho que essas são decisões políticas. Excedem as definições das decisões dos ministros do Turismo, mas somos parte dos nossos governos e obviamente estamos convencidos que temos que trabalhar para melhorar, para resolver, para tender a lograr esse objetivo. Esse é outro grande desafio. As largas filas, as largas colas que se producen em algumas de nossas fronteras são absolutamente absurdas. Está bem que haja maiores problemas para lograr a integração e o livre trânsito de mercaderias. Pode haver ali alguns outros problemas de interesses, etc. Mas o livre trânsito de pessoas nos parece que é um objetivo perfectamente alcançável. Assim que, nesse sentido, temos alguns produtos que nos unem também a vários países, como é a Ruta dos Jesuitas, que reúne como produto turístico cinco países do Mercosul e neles estamos também trabalhando. Acho que, nesse sentido, então, é o caminho a seguir, o de desenvolver alguns produtos em comum, que podamos ter como paquete insignia desta hermosa South América, que realmente tem muito para oferecer ao mundo. Muito obrigado. Ministra, é possível entrarmos num acordo e nos facilitarmos esse vai e vem de turistas entre os nossos países? Eu acho que sim, esse é o momento em que nos unimos ministros de turismo de países irmãos. E como bem diziam os ministros que me antecedieron, existe a plataforma do Mercosul, que é o que nos permite e nos obriga realmente a fazer funcionar. E esse é um dos objetivos principais, que nós deixemos de vermos como competência e podamos trabalhar em equipe, vendendo o destino como uma região e não como países independentes, poder alcançar essa facilidade no acesso, nos trâmites migratorios e, sobre todas as coisas, poder ter uma presença importante nas ferias e nos mercados internacionais lejos, optimizando a qualidade do gasto também de nossos países e mostrándonos ao mundo como uma região digna de ser visitada, digna de ser descubrida. Acho que uma primeira experiência muito exitosa foi a nossa presença na Assembleia da Organização Mundial do Turismo, onde nos dimos conta que como bloque, como espírito de corpo, como uma grande família, temos marcado uma presença importante em um lugar onde estavam mais de 130 países e as Américas tuvimos uma presença importante com resultados maravilhosos e hoje, fruto desse esforço conjunto, vai dar seus resultados com a inauguração desta oficina regional em Rio de Janeiro, que será uma presença importante para todos os países das Américas. e as filas nas aduanas sempre são um transtorno para quem vai para a Argentina ou para quem vem da Argentina para cá. Sim. Como resolver isso além de outras integrações que são necessárias para os nossos países, para que o turismo que gera tanto dinheiro, gera tanto desenvolvimento, ele flua? Bom, então, eu llevo de consul aqui há quase três anos e é um tema, é um tema, nós temos um controle migratorio com várias cabinas, tanto de entrada como de salida, temos corredor turístico para facilitar a entrada e salida de ônibus e de vans, e temos corredor para peatones, é o trâmite, a gente está, são muitas pessoas trabalhando de migraciones, e mantenemos um permanente e muito fructífero contacto com a Polícia Federal, que há pouco instaurou um sistema de QR para que os turistas argentinos que vêm façam o trâmite de antemano e possam ingressar rapidamente. Isso se viu há pouco reflexo com o ingresso dos torcedores de Boca Juniors, que foram a jogar a final do Rio e que passaram mais de 60 ônibus sem problema. Tudo em cooperação com os organismos de migraciones e da Polícia Federal. Nós, nesta jurisdição, que é uma jurisdição maravilhosa, porque tem a beleza das cataratas do Iguazú, tem a Wanda, tem as visões jesuíticas, em que concerne a Argentina, nem a falar dos nossos vecinos países, as maravilhas que tem o turista de todas partes do mundo que vem e que vê, nós queremos que fluja o trânsito rapidamente, temos um Comitê de Integração Fronteriza funcionando com uma das comissões e facilitação fronteriza em permanente contacto com Polícia Federal, aduanas, migraciones, receita federal, o que passa é que, lógicamente, às vezes há muitos veículos no fim de semana que querem ir a, concretamente estou falando, a Porto Iguazú e se producen demoras. Mas o pessoal está, a intenção de melhorar é permanente, não só esse puente, outros puentes que temos, mais pequenos, que precisamos ampliar os horários, também estamos trabalhando nisso, e a ideia básica é a integração. A medida que se integra as forças de controle, a maior integração, maior fluidez. Essa é a nossa política, que é a que foi instruído quando asumiu. Quando já havia uma pandemia e o puente se abriu. E depois que se abriu, agora está fluindo a full. Miles por dia passam por o puente de Tancredo-Neves, e nós fazemos tudo o possível. O consulado está a as ordens para qualquer pessoa e problemas que possa ter. Então, muito obrigada por estar aqui com gente tão importante, que excede meu âmbito de competência específica e tratar de representar ao senhor ministro da melhor forma. Muito obrigada. Tenho uma pergunta. Em relação ao novo governo, né? A partir de 10 de dezembro nós temos um novo presidente. Como que está a conversa em relação ao turismo? Como que há uma expectativa de tratativa desse novo governo ao turismo? Bom, neste momento será um momento de transição política, assim que a política argentina, Estado, Argentina-Nación, sempre tem a melhor política para fazer o flujo turístico, por supuesto. Eu seguiria mantenendo. Não haverá nenhuma modificação. Diretor, Itaipu e o Parque Tecnológico Itaipu estão também promovendo esse encontro de ministros do turismo, esse seminário de ministros de turismo, para a gente discutir um tema muito importante. Para Itaipu, que investe muito em turismo, e para a cidade, para a nossa região trinacional. Qual que é a importância de Itaipu também estar indo ao encontro dessa perspectiva e desse anseio da comunidade? Primeiro, quero agradecer a presença dos senhores ministros, ministra, nosso consul da Argentina. Muito obrigado pela presença de vocês. Para nós, a política de turismo faz parte da missão de Itaipu. A Itaipu, quando ela implantou-se aqui em Foz do Iguaçu, ela assumiu compromissos também para o desenvolvimento econômico, não só de Foz, como da região. E, sem dúvida nenhuma, a marca de Foz do Iguaçu, da triplice fronteira, no que se refere ao seu desenvolvimento, passa pelo turismo. Pelas cataratas, pela própria presença da usina, por ser uma triplice fronteira. Temos a Argentina e o Paraguai aqui perto, com grandes atrações culturais, em termos de lazer, de compras. Em suma, para nós, o nosso papel é motivar essa indústria. Fizemos essa gestão duas alterações importantes. No Parque Tecnológico Itaipu, nós criamos uma diretoria de turismo. Dentro da Itaipu Binacional, na margem esquerda, que é o lado brasileiro, criamos também uma gerência de turismo, que também a margem direita criou a gerência de turismo. E nós passamos a pensar, então, o Parque Tecnológico Itaipu como instrumentos, que, somando-se às políticas nacionais dos nossos países, possamos ampliar ainda mais. Isso, para nós, é a missão, porque isso gera emprego, gera desenvolvimento. Além disso, nós estamos também muito comprometidos no trabalho que temos para diminuir a burocracia entre as fronteiras. Sem dúvida nenhuma, esse é o maior desafio que nós temos. E não se trata de dizer que é um problema da Argentina, do Paraguai. Os nossos países têm essa dificuldade. Talvez pela maneira da nossa história de país, ou a preocupação que existe, com o contrabando, com o crime. Mas a verdade é que o excesso de preocupação, de um lado, leva a grandes prejuízos de outro. O acesso a turistas, isso implica o aumento do TICT. Ou seja, a média do turista que vem à Foz do Iguaçu, ele fica, no máximo, dois dias aqui. Se a gente conseguisse que o turista ficasse um dia a mais, você imaginou quanto de receita, de emprego geraria, não só para a Foz, mas também para o Paraguai e para a Argentina? Por isso, o nosso objetivo, ao mesmo tempo que incentivar as políticas públicas de turismo, onde nós participamos de todas as entidades possíveis que discutem, inclusive em parceria muito próxima com o setor privado, também queremos ajudar e contribuir na redução da burocracia, das exigências, para que o turista tenha capacidade de livre movimento e permitindo comprar mais e gerar mais desenvolvimento. Ministro, posso falar sobre o Ministro do Turismo? Ministro, a gente sabe, o Benio disse agora, essa burocracia que a gente vive. O Paraguai é um trânsito mais livre, que a gente vai e volta mais tranquilamente, tem fila também. Mas a Argentina a gente enfrentou nos últimos dias filas de pessoas ficarem mais de duas horas no lado brasileiro para fazer a documentação para poder seguir viagem para outros países, outros destinos, ir além de Portuguaiçu, certo? Tem uma... depois ele passa a ponte e daí ele vai na aduana da Argentina. Esse serviço de migração, a senhora disse, né? Dois lugares, duas fiscalização. Falta equipamento, falta estrutura. O que o Ministério do Turismo pode ajudar com que a Receita e a Polícia Federal melhore essa estrutura e a gente possa andar um pouquinho mais livre? Bom, nós temos aqui um ponto positivo que poucas regiões do planeta tem. A beleza dos nossos atrativos naturais e a Foz com o maior volume d'água do mundo, que é Foz do Iguaçu. As cataratas com o maior volume d'água do mundo. É um ponto que, por si só, já atrai muitas pessoas para cá. É claro que os turistas que vêm visitar a Argentina, o Uruguai, o Paraguai, se puderem também ter a oportunidade, de forma mais simples, mais fácil, mais rápido, de conhecer os demais países membros do Mercosul, é um ganho para toda essa região, para o desenvolvimento, para a geração de emprego e para a geração de renda. Existem dificuldades migratórias no mundo todo. Nós tivemos a oportunidade de estar, cerca de um mês atrás, na World Travel Market, em Londres, e eu fiquei duas horas na fila da migração no aeroporto de Londres. Então, no aeroporto, não era nem a fronteira seca. Então, existem problemas no mundo todo. Nossos aeroportos estão relativamente prontos, estão relativamente preparados, se comparados com aeroportos do mundo todo, aeroportos de grande importância, como o aeroporto de Dubai. Você precisa, muitas vezes, para trocar de um terminal para outro, fazer um percurso que demora quase uma hora de tempo, com quase 30 minutos dentro de um ônibus. Então, eu penso que nós precisamos trazer mais benefícios para a nossa região. E o trânsito livre, como bem disse aqui o ministro do Uruguai, vai possibilitar que os turistas, não só os brasileiros visitem o Uruguai ou os uruguais visitem o Brasil, mas aqueles norte-americanos, aqueles europeus que estiverem aqui no Uruguai, no Paraguai e na Argentina possam visitar os demais países em meio do bloco. E esse compromisso já foi firmado lá em Samarcanda, no Uzbequistão, entre os representantes dos países membros do Mercosul, incluindo o Chile, de que nós juntos, sabendo as limitações das pastas do turismo frente às outras pastas governamentais, nós temos preocupações com a segurança pública, como bem disse o presidente da Itaipu, nós temos preocupações com relação a questões tributárias, mas nós, como ministro do Turismo, o que for para facilitar o trânsito, atende a demanda de todos nós. Vamos fazer uma foto? Vamos lá. Pode começar. Aqui, vou pegar aqui. Por favor. Vamos lá. Obrigada.